Duas paixões fizeram a diferença durante dois dias em januária. Motociclismo e o velho rock'n'roll contagiaram a cidade durante o 17º aniversário do clube Gaviões das Barrancas, somado ao 8º Encontro Nacional de Motociclismo. Quem compareceu na praça de eventos da Orla do Cais, pode ver de perto os diversos modelos de motos e no mesmo ambiente, ouviu bom rock'n'roll com bandas locais e da região, dando harmonia ao entretenimento que a população aprovou. Os apaixonados por motos e rock participaram de mais esse momento, o que fortalece a cidade na rota dos grandes acontecimentos e atrai pessoas de todos os lugares. É o caso de Sérgio Borges, natural do Espírito Santo. E ele não tem somente uma moto, não. Eu tenho seis motos atualmente, mas eu quero ter mais. Eu tenho uma R1, tenho uma Super Teneré 1200, tenho uma MT07, tenho uma RRT, que é uma moto do Paraguai, uma 150, entendeu? E tenho lá uma CRF 230 e eu tenho, eu vou, tô pra pegar agora, vai sair pra mim, uma CRF 250. Porque eu já corri de motocross, rodo tudo, entendeu? Eu adoro moto, minha paixão é moto, o meu sangue tá na veia de moto. E já viajou muito em cima de duas rodas. De vários lugares, Argentina, Paraguai, Foz do Iguaçu, Sul, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo que eu tô lá, né? Goiás, Brasília, eu rodo tudo. E assim, muitas outras pessoas curtiram a modalidade, que não se trata de competição, ou que possui moto com maior cilindrada. É apenas o prazer da liberdade associada à música. Essa galera do rock é de Montes Claros e veio mostrar o que sabe fazer. Bom, pessoal, nós somos a banda The Revival e nós prestamos uma homenagem ao Creedence Clearwater Revival e tocamos também em outros clássicos do rock and roll. Pra nós é um prazer enorme estar aqui em Januária nesse evento maravilhoso, que é o oitavo encontro de motociclistas. E, bom, sempre legal fazer um rock and roll pra galera. Obrigado. Estamos aí. Foram dois dias de eventos, que reuniu motociclistas e pessoas que não possuem motos, mas apreciam os bons acontecimentos da cidade. Celso Lisboa, presidente do clube Gaviões das Barrancas, celebra o décimo sétimo aniversário do clube e o oitavo encontro nacional de motociclismo em Januária, com a expectativa de dever cumprido, principalmente pelo apoio recebido do poder público e patrocinadores. E hoje, a gente só quer agradecer todos que estiveram aqui presentes no nosso evento durante esses dois dias. E eu, particularmente, eu me emociono porque a gente faz de coração, a gente faz de motociclista para motociclista. E não podemos esquecer de agradecer a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Turismo, que nos deu esse apoio para o motoclube Gaviões das Barrancas. E falar neles que fazem essa festa, que é os nossos motociclistas que vieram para o nosso evento. Muito obrigado a todos os motociclistas, motogrupos e motos independentes que fizeram esse evento acontecer. Legal, né? Essa nossa cobertura foi na sexta-feira. No sábado, o evento começou ainda na parte da tarde e estendeu até a noite e foi um sucesso.